E aí galera, aqui quem fala é o Bruno. Sejam bem-vindos aí no canal BVH. Você que está chegando agora no canal, vai seguindo aí a gameplay do Call of Duty, porque o jogo é muito bom, eu tô gostando dele. Então vamos continuar aqui, onde nós paramos, que acabei de passar a missão colisão, nós passamos. Então vamos pra próxima missão. Esta é a Mantiquara. Um agente biológico projetado para atacar demótipos específicos. Se o seu DNA não estiver nos bancos de dados da Atlas, você morre. Então ele poderia usar isso no meio da batalha. As tropas deles vivem, as nossas morrem. É isso mesmo, o contato com apenas um esforço é fatal. Tragem são inúteis. Está operante? Não conheço. Mas como produziu essa amostra? Ele pode já estar produzindo em escala industrial. Se estiver, precisamos saber onde e como. É o único jeito de derrubarmos Irons. O problema que atras tem dúzias de bases capazes de produção em massa. Até nós descobrir. Gideon tem uma localização. Tem certeza de que ele é confiado? Esta missão não acontece sem ele. Que outro escolha temos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O R, o nome da Matique é beneficiosa de espanheira poder. Nos daremos um tanto de encontro e nos conectaremos com como é assim? Três minutos até o alto. Você tinha razão sobre irons, só demorei para descobrir Atividade do que nunca Se não fosse por você, estaríamos no escuro Como nos velhos tempos, hein? Eu tenho a maior pressão dos atingidos, BNM de Atlas Merda, os exos falhados Os sistemas de gol, não consigo, preparar para o impacto BNM de Atlas Biolaboratório 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 Vamos ver esse jogo aqui. Ele está mais atirando no nosso parceiro. Nossa, a água deve estar fria. Agora ele está procurando. Agora ele está procurando. Vai. Não se mexa. Ih, é bom. Calma. Isto é difícil, tá? Tenso. Dá uma aflição, galera. Vamos. Cuidado com as células de energia. Andara estrena. Patrulha se aproximando. Eliminio da frente. Com calma. Esse cara aqui. Mas não ceder meta nenhuma com essas armas. Precisamos de um sítio com desaltérmico. Foi pro sábado. Esses não foram suprimidos. Só dispare como último recurso. Vamos manter o controle. Kingpin. Aqui é Sentinel-21. Nosso helicóptero já era. Estamos em modo de evacuação de emergência. Precisamos de extração. Negativo Sentinel-21. Tente o contato com o Sentinel-21. Copiado, caralho. Muita atividade. Flaco direito. Está acabando. Está acabando. Nosso negócio de visibilidade. O que é isso? Está abrindo. Espera, está recarregando. Córmach e Nox devem estar no ponto de encontro agora. Vamos. Carga muda Os caras nem vêm Eles nos pegaram Ele nos viu Ótimo É porque eu acho que eu fui correndo Aí fez o barulho É porque eu fico correndo mesmo Comboe adiante, espera Carregue a camuflagem 5ST se aproximando Não vai rolar passar por destante Nossa senhora Continuem andando Estamos quase lá A camuflagem é inútil contra ele Desvie do feixe Espere a patrulha para passar Cuidado com o feixe Canta, deitei Eles nos viram Nossa galera Canta, vai Canta, vai Vamos, continue andando Nós conseguimos É agora Como aqui estamos abordando Tudo bem? Precisamos de extração Tive que deitar alguns Será uma zona Quando descobrir a foto Aí tem silenciadora Aí é boa galera Não vejo porra nenhuma Nox Mostra eles Enviando a minha transmissão Assinaturas químicas Chefe E muitas Eles estão escondendo algo Perdemos a iniciativa Voltaremos outro dia Não tem outro dia Se a coisa der errado Se a coisa der errado A culpa é sua Meu amigo Sempre é minha culpa Como que eu caí lá embaixo Como? Como assim? E agora Como aqui estamos abordando Tudo bem? Precisamos de extração Tive que deitar alguns Será uma zona Quando descobrir a foto A missão não acabou Acabou antes de começar Não vamos partir Até darmos uma olhada aqui Não vejo porra nenhuma Como assim galera Eu consigo que nem baixo Enviando a minha transmissão Assinaturas químicas Chefe E muitas Eles estão escondendo algo Perdemos a iniciativa Voltaremos outro dia Não tem outro dia Se a coisa der errado A culpa é sua Sempre é minha culpa Agora sim Na ideia Ele é durão Devo reconhecer Vamos fazer isso Vamos descer Obertura holográfica Prédio alto em frente Dois quartos na câmera Mitchell, escolhe o alto Head short Lento Esse é o nosso ponto de entrada Mitchell Vamos cortar lá dentro Já era para todo mundo Dois no corredor Matthew Lento Lento Quem tem? Dois no trânsito prédio alto Estamos procedendo A sala do servidor É entendido Temos vocês perfeitamente no IVF Liga o plano É entendido Pelas escadas É seguro É seguro usar camuflagem Vamos usar Que é seguro É seguro Vamos usar que é seguro Vamos usar que é seguro Todos os dados Tudo que interessar Sabem como é TEMP Iniciando o SSE Transmissão a seguir Aguarde para resolver o pacote Ok Estou já Bingo Temos o pacote Transmitindo Transmissão confirmada Ok Botem fogo Rebota Tem mais além de armas biológicas aqui Rebota o fogo Isso vai derrubar o Irons Tudo bem? Aporte recebido Bom trabalho Procedam ao segundo alto Capirado Procedendo ao complexo químico O medo Dois, três, 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 já cuidado Temos troca de inimigos Acabaram de ativar uma rede de sensores Nossa camuflagem vai ser inútil Certo A furtividade não é mais opção Cuidado com os sensores Resuma com os exos Vai Já era Já era O sensor no canto Destrua-o Sensor destruído Destrua-o O sensor Destrua-o O sensor O sensor Vocêere O sensor E a Perto O sensor Deixa O osób N extremo E a O Poxa, é muito sensor Mais um sensor Vou investigar essa parte aqui Ah, sabia Sabia o que isso ia acontecer Procurem o sensor Poxa Chegamos Biopark está detectando traços de toxinas nessas barras Mitchell, armes FRBs Vamos encerrar isso Todos para fora Mitchell, vamos Kingpin, material seguro Prontos para extração A zona de ponto principal está tensa Um céu cheio de inimigos Estabelecemos a zona de ponto preta a 3 km do sudeste Identificamos um T740 no hangar sul Essa será a sua saída Entendido, estamos indo E aí As coisas só melhoram E aí E aí E aí E aí E aí Esse inimigo é muito forte Vamos entrar aqui dentro Pegar essa porta para proteger Pegar essa porta para proteger E aí E aí É E aí Não é Não é Não é É É E aí E aí Complicou agora, hein, galera Olha o tamanho do cara Se eu ficar ali Eu vou morrer, Sátima Vixi O cara segue também Ae, galera, consegui Até que enfim matem o cara Vamos fazer o que está pedindo É ali em cima Onde tem mais alvo? Ae, Mílcio Asílcio Ae, Mílcio Vixi Mílcio Abra o recinto! O que tem que fazer? Oh! Funciona! Vixe, vai ser da hora, hein, galera? Vai ter que controlar esse monstro. Vixe, vai ser louco. Olha o tamanho. Controlar isso deve ser... Olha! Tire-o daqui, Michel! Nos perseguirem! Espare quando puder! Use os mísseis contra a implantaria! Que cheiro é bom, hein? Que cheiro é bom! Passa pelo portão! Não consegui passar! Vixe! 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 Olha os mísseis! Olha que da hora! Aperta o B! Vixe! 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 A gente não pode levar tanto dano assim Ah, galera O que aconteceu, eu acho Mas ajudou muito, hein Aguardando os passageiros Carregando, carregando Explodiu Ferros no fogo, conquista Biolaboratório Aumenta o tempo de corrida em 100% A resistência é melhor, eu acho Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham seguido aí as gameplays Deixa um like, favorite o vídeo Comentem aí, galera Se o vídeo ficou bom Só pra... Tá ajudando a divulgar o vídeo Então, valeu Falou